Oi minhas amigas, meus amigos sejam bem-vindos Pessoal hoje eu quero te convidar a fazer 55 barras de sabão E um sabão poderoso para tirar manchas, para limpeza, para brilho no alumínio Essa é a nossa receita hoje, 55 barras de sabão É sabão para a família toda, sabão para você ter renda extra também né pessoal Então fique aí com o passo a passo e acompanhe essa receita que está maravilhosa Amigos sejam bem-vindos a parte 2 do nosso vídeo Pessoal hoje nós vamos fazer um sabão em barras aqui com 3 litros de sebo 2 litros de óleo usado e a gente ganhou um sebo de carneiro pessoal É uma gordura de carneiro, a gente nem sabe se é um sebo muito duro né Um litro dessa gordura de carneiro nós misturamos aqui também E para não ter problema do cheiro, porque o cheiro dela é mais forte pessoal Hoje nós vamos fazer esse sabão aqui com água sanitária floral Aquelas águas sanitárias que vem com aroma né Então são 6 litros né pessoal de gordura 1 kg de soda 96,99 As outras concentrações pessoal está tudo lá na descrição do vídeo 4 litros de álcool etanol 500 gramas de açúcar diluído aqui em 500 ml de água pessoal E aqui nós temos 700 ml de água sanitária floral Qualquer água sanitária de qualquer marca que você achar no supermercado pessoal Então é 600 ml esse sabão vai ficar perfeito pessoal Para iniciar a nossa receita vamos colocar já a nossa par aqui pessoal Para a gente misturar né E vamos adicionar aqui o álcool na receita né Então vamos medir aqui bem certinho né Para a gente colocar E já começa mexendo não para mais pessoal Só para terminar a nossa receita 4 litros de álcool pessoal como vocês viram né Se você quiser fazer com álcool aquilo do mercado pessoal pode ser Mas é bem mais caro né Então aqui vai ficar um sabão perfeito para lavar roupas né Tirar manchas tudo Para lavar louças também pessoal E não se preocupe com a quantidade de água sanitária Que não mancha as roupas pessoal Porque a ação da água sanitária vai ser aqui no sabão né Então ela vai agir aqui nesses ingredientes aqui nas gorduras E depois fica os benefícios pessoal Não mancha a roupa não se preocupe Porque a gente tem receita assim com mais água sanitária aqui no canal Que as pessoas gostaram demais pessoal Que é muito bom Tem muito poder de limpeza né Então a gente mistura bem misturadinho aqui Para unir o álcool com essas gorduras aqui pessoal Aqui tem de tudo hoje né Tem óleo usado é sebo Sebo de carneiro né Aquela gordura de carneiro A gente ganhou aí da minha sogra pessoal E a gente resolveu usar Era pouco né Era dava um litro Um litro e pouquinho no máximo E a gente já resolveu colocar na receita toda né Então vamos adicionar a soda pessoal A soda descansou Aí foram uns 30 minutos pessoal A soda você pode deixar descansar até de um dia para o outro pessoal Já deixamos Mas eu gosto de trabalhar com ela pelo menos morna pessoal Muito bom o trabalho com ela fria fria não Até a soda líquida pessoal Você coloca na receita e você nota que a receita Ela engrossa muito rápido E olha aí pessoal É só mexer devagarzinho Coloca a soda devagar também Para não aquecer seu sabão muito né Se o sebo estiver muito quente Você colocar muito rápido pessoal Vai ferver com certeza Porque depois que você coloca a soda aqui Ela une Ela junta ali com o álcool Ela super aquece pessoal É assim que isso aqui é transformado a gordura em sabão né Porque esses ingredientes tem uma reação química De aquecer E aí ela quebra as moléculas de gordura aí E transforma essa gordura que tem aqui no balde Toda em sabão né Então por isso que não podemos trabalhar Com o sabão muito quente Com o sebo né Senão a gente vai ferver o nosso sabão Vai perder né Então nunca faça assim Que sovaçoda já na mesma hora Já coloca na receita pessoal Porque pode Você pode ferver aí Perder a receita E agora a gente vai mexer até saponizar Ele já está mudando de cor Ele mudou de cor Ele vai espumar no centro Você vai observar aqui E vai sempre observando Você vai criar Fazer o ponto de vela né Que a maioria aqui já conhece Para a gente não perder o sabão A gente colocar outros ingredientes Depois que está saponizado Pessoal E vai dar super certo Eu vou mostrar para vocês Olha aí Já faz ponto de vela Já cria essas natinhas pessoal E a gente não pode nem demorar muito Se você para de mexer aqui Ele aquece mais ainda né Então aqui Esse movimento que a gente faz Já ajuda A temperatura não subir muito né Aí você mexe um pouquinho Ele fica com o ponto de vela Melhor aí para vocês Vê o tamanho da nata Que já criou Porque ele já ficou mais Já acabou de transformar A gordura todinha Aqui em sabão Já saponizou toda a receita Então fica um sabão Super espumante Você fazendo assim Aí depois que aconteceu isso Você já pode começar Só nos ingredientes São poucos pessoal Então aqui Tem a nossa glicerina Feita com açúcar E água né pessoal Que é a glicerina caseira Que é o hidratante natural Que não vai deixar Sua mão ressecar Não deixa dar aquela unheira né Típico aí de pessoas Que usam sabão caseiro né Começa a dar problema Nas unhas Então a água com açúcar Pessoal Ela é um hidratante natural Que vai proteger Suas mãos né Então aqui você vai colocando Também devagar Coloca devagar Vai unindo E vai render bastante sabão Pessoal E ela vai unindo aqui pessoal Devagar E não vai abaixar Sua temperatura rápido Também né Pode dar problema Se baixar muito rápido Então coloca Vai mexendo com paciência Não precisa bater pessoal Nunca bata sabão de álcool Nessa quantidade aqui Com furadeira Mix Nada Não precisa disso Porque você tem que acompanhar As reações Aquelas iniciais Ali que você viu né Então a gente Põe aqui o ingrediente E observa O ponto de vela Tá normal Então a gente já pode Adicionar o restante Do ingrediente E agora vocês vão ver Que ele vai mudar Totalmente essa cor aqui né E pode colocar devagar Do mesmo jeito pessoal Vai ficar bem clarinho Acho que fica muito bonito Pessoal Fica bem claro mesmo E dá um sabão bonito Então se tiver odor aqui pessoal Não fica nenhum Porque é uma água sanitária Floral Essa dá muita qualidade né E olha aí Como que ficou bonito pessoal E aí deixa eu levantar aqui Mostrar pra vocês Faz o ponto de vela normal Olha aqui pessoal Então o sabão nosso aqui Tá perfeito E aqui a gente mexe mais um pouquinho Só e coloca na bandeja Que vai ficar um sabão pessoal Que vocês Vai ver como que vai ficar bonito E vai render bastante sabão Então vou mexer mais um pouquinho Aqui e já mostro pra vocês A gente já volta Lá no quartinho do sabão Colocando na bandeja pessoal Olha aí pessoal Nós vamos colocar nessa bandeja aqui Pra 12 litros né Mas vai precisar de colocar em outra Mas a gente vai ver aqui Como que vai ficar né O que vai sobrar Aí a gente vai ver em qual põe né Então vamos colocar aqui um pouquinho nessa E olha aí pessoal Olha a nata que forma por cima Então vamos torcer pra ficar perfeito pessoal Ele não ficar de visão Ficar aquele sabão bonito né E não vamos encher muito não Porque a gente quer que o nosso sabão Fica mais fino um pouquinho Essa bandeja até tava com sabão pessoal Aí não deu tempo nem da gente lavar Mas a gente vai colocar nela Então vamos colocar o restante aqui Aí ainda é bastante sabão pessoal Um sabão de qualidade Essa aqui vai ficar bem cheinha E vamos colocar o restinho aqui Ficou uma quantidade boa Aqui pessoal Agora a gente tira essa espuma aqui com a colher né Sempre a gente traz aqui essa colherzinha Pra não bater álcool aqui pessoal Eu não gosto de bater muito não Que as vezes a gente bate álcool E ele cria umas manchinhas no sabão Aí eu acho que assim Eu acho né No meu pensamento que é o álcool Aí a gente tá tirando assim com a colher Basta tirar aqui né Colocar aqui no balde E a gente lava lá depois E vai ficar perfeito pessoal Eu vou até comprar outra bandeja clarinha Pessoal não gosto dessa bandeja mais escura né Parece que fica tão escura aqui Quando a gente põe um sabão E a outra clarinha Olha o tanto que fica bonito né pessoal O que vocês acham Importante mesmo é se ela vai fazer É Servir pra gente colocar o sabão né Mas aí eu fico achando que não tá bonito A gente quer que fica mais bonito Olha como que fica clarinha A gente vê o fundo da bandeja ali né E com essa mais escura aí não dá pra gente ver Então é isso aí pessoal A gente terminou Colocou aqui E vocês agora vão ficar com o corte do sabão O resultado que deu aí Do sabão descansado né A gente vai fazer de manhãzinha De manhã cedo a gente já corta o sabão E mostra pra vocês Então já fica aí com a parte do corte Olha aí pessoal Então vamos lá pra desenformar o nosso sabão E olha como que ele ficou por cima pessoal Super duro E com essa cor aqui pessoal Ficou bem claro por cima né Com essa nata aqui Mas é bem firme pessoal Bem duro Não é aquela nata mole não né Então a gente vai ver A gente nem viu ainda descolher as laterais Pra ver como que tá pessoal Então vamos descolar aqui né Já pra gente desenformar E ver como que ele ficou por dentro pessoal Já vou virar E desenformar aqui pra gente ver E olha que bonito pessoal Ficou lindo né Ficou perfeito Não teve separação né Deixa eu colocar aqui pra não Preferir de cair e quebrar Vamos desenformar aqui a outra E olha aí pessoal Perfeito o nosso sabão Que tem até um pouquinho de sebo de carneiro De gordura de carneiro Mas ficou perfeito pessoal Deixa eu pegar o outro pra vocês verem Perfeição né Lindo o sabão Então ficou super duro Vai dar um sabão de qualidade E não tem cheiro forte E não tem cheiro forte nenhum pessoal Cheirinho agradável Da água sanitária Que a gente utilizou aqui né E ficou muito duro E nós usamos bastante líquido Nesse sabão pessoal Foi até um pouco a mais Do que a gente costuma colocar né Porque eu dissolvi a soda dele Em dois litros de água Ainda a gente colocou ali mais Acho que quase mais de um litro De líquido né E ele ficou perfeito Ficou ótimo né A gente vai arriscar ele todinho aqui Cortar e ver como que ficou por dentro pessoal Ele ficou uma beiradinha bem pequena Daquela cor que ele ficou por cima pessoal Mas graças a Deus ficou perfeito Não ficou aquela parte espumosa né Aquela parte mais clara Que eu queria que ele ficasse assim né Esse tipo de sabão nesta cor pessoal Vem demais né As pessoas gostam desse sabão glicerinado Mais clarinho né E eu vou arriscar o outro aqui né Deixa eu tirar a gente lá Pra gente já cortar as duas E a gente vai fazer tudo Em barras pequenas né Barrinhas de 250 gramas pessoal Pra ficar ótimo né Então eu vou terminar de arriscar aqui E nós já volto cortando Então vamos lá cortar o nosso sabão né Vamos firmar a mão aqui Bem firminho né Pra ficar reto Pra gente dar uma beadinha aqui Ele fica torto pessoal E olha aí ó Super duro pessoal Maravilhoso né Ficou perfeito E esse sabão aqui Pra tirar manchas de roupa Pessoal não tem melhor não Ele é ótimo pra tirar As manchas né Qualquer tipo de mancha na roupa Que ele fica potencializado Por causa da água sanitária E por causa da açúcar Que tem na receita também Pessoal a água sanitária Não danifica a roupa Não desbota né Então a roupa Ele fica ótimo E esse tipo de sabão Faz sucesso na hora de vendas Pessoal na venda Porque a pessoa que compra Ele vai voltar a querer Mais sabão caseiro Com a gente né Porque fica super espumante Fica ótimo E nós vamos cortar aqui Fazer as barrinhas Fazer o teste de espuma Pra vocês ver Como ficou o nosso sabão né Então deixa eu terminar De cortar aqui A gente já faz As barrinhas pequenas Olha aí pessoal Já cortamos todos né E eu vou cortar aqui ó Medir aqui Pra gente cortar né Eu meço aqui ó Até os 7.5 aqui pessoal E faço aqui a marquinha Pra gente ter a nossa referência aqui né A gente vai tirar o molde Com esse aí Então vou separar aqui do lado Todas as nossas barras né E a gente vai cortando o sabão Devagar né E olha a quantidade de sabão Juntei tudo que tinha em casa pessoal De gordura né Sebo, óleo usado Gordura animal de carneiro Gordura de sebo de carneiro né Era o sebo E olha aí Faz as barrinhas pessoal Fica num tamanhinho bom né E a gente usa essa aqui né Pra gente cortar o restante E fica quase que tudo No mesmo tamanzinho pessoal ó Então aqui eu vou cortar todo ele E ver quantas barras vai dar né Pessoal Vou cortar as grandes primeiro Que tá na medida certinha Pra gente fazer Pra cortar todos né Fazer as barrinhas aí Perfeito pessoal Então vou cortar aqui Então vou cortar aqui e já volto aí Pra mostrar pra vocês a quantidade De barras que deu Olha aí pessoal Terminamos de cortar Pessoal Deu 55 barras de sabão No tamanho que a gente cortou aqui né Então ficou no tamanho ideal Pra gente colocar 5 pedacinhos no pacote Pessoal Quando a gente for vender né Ficou ótimo o sabão Perfeito Falta a gente testar agora A qualidade do nosso sabão Se ele tá espumando bem né Então vamos testar Olha aí Agora vamos testar aqui O nosso sabão né Não tem sabão nenhum Na água né pessoal Então vamos fazer o teste Aqui pra ver E olha aí Que maravilha pessoal Só da gente passar aqui A gente já percebe Que ele tá super espumante Olha a qualidade pessoal Perfeito né ó Lindo o nosso sabão Perfeito Poderoso na limpeza né Isso aqui vai limpar demais pessoal Ótimo sabão Então é aquele sabão ideal Pra gente usar em casa Pra vender né Pra ajudar a família Aí também com sabão né Porque muita gente faz Essa quantidade de sabão Distribui com a família toda né E se você quer ter uma renda extra Essa receita aqui Pessoal é perfeita né Gasta pouco Tem poucos ingredientes E fica um sabão super duro ó E rende bastante sabão né Então essa foi a nossa receita Se você gostou Já deixa a sua curtida E compartilha com todo mundo Compartilha com a família Joga lá naqueles grupos familiares Pessoal lá Porque você faz tempo Que não manda nada né Vai lá Compartilha aí Nos seus grupos Do whatsapp Facebook Tudo pessoal aí Pra nos ajudar Pra divulgar isso aqui E não deixa de curtir O nosso vídeo Então até a próxima receita E tenha um final de semana Abençoado O nosso vídeo é um final de semana O nosso vídeo é um final de semana